o pessoal passando por itamaraju vocês podem ver aí a frente um monte do pescoço e olha que interessante aí pessoal estamos em Prado finalmente uma cidade com a vida noturna agitadíssima vamos conhecer agora o beco das garrafas e olha para o tamanico que a cidade é é impressionante o quão agitado é a noite aqui olha a tranquilidade no meio da multidão é isso aí olha a quantidade de restaurantes de sorveterias etc etc o que tem aqui é incrível olhe as fitinhas aí de novo pessoal é uma segunda-feira tá com esse vazimento todo e aí pessoal além do beco das garrafas que tá aqui atrás de mim tem ó até o final da rua de lanchonete barraquinhas opção para todos os gostos preços e assim olha que barato em vários lugares a lixeira tem formato de cacau mas o único lugar que é que sim cacau mesmo foi em Porto Seguro porque em outros lugares a gente não vai vendendo cacau e chocolate que nem barra pessoal viemos tomar um açaí aqui no estação açaí recomenda disso porque porque o açaí não é doce por exemplo que a gente tem no café da manhã da pousada pitai vermelha muito bom pessoal essas são as praias daqui do entorno de prado com as distâncias para vocês terem uma ideia e a gente vai tá indo agora a cumuru chatiba barra do cair é interessante porque inclusive tem mergulho em corais é uma possibilidade de repente a gente vai mas é pelo menos até cumuru chatiba que é muito recomendado a várias praias e a gente pretende parar em algumas como por exemplo tororão que tem uma pequena cascata que dá pra praia é bem interessante vamos lá conhecer então começando nossa aventura em prado vamos lá aí pessoal marzão aqui da rua da pousada que a gente tá lindo né eu reparei que o pessoal aqui na bahia fala muito pronto tipo assim é um interjeição de concordância né é tipo a gente fala beleza tá certo eles falam pronto é e eu tava tentando lembrar da onde que eu já tinha ouvido isso e aí eu me lembrei é de portugal eu estou em portugal que fala muito isso então olha aí uma um resquício né é da linguagem portuguesa tradicional colonial aqui na bahia olha que barato o açude aqui na beira aqui o muro chatiba praia da represa aí pessoal aqui é um muro chatiba um velarejozinho e aí tá bem bem agradável tem até comida japonesa padaria várias coisas aqui é a gente tá com a estratégia de letra que é barra do pari e de lá a gente passar um tempo lá e aí voltar e ficar mais um tempo aqui em e depois a gente tá com o nomezinho e depois a gente volta pra prato essa nossa programação aqui é a br01 ela é chão e vai margeando o litoral passando para essas pais maravilhosas aqui vamos lá a baladeirinha e aí e olha o maps manda seguir por aqui mas o caminho é para a direita barra do cai praia viu ó ó ó o barra do cai praia viu ó ó ó ó ó ó Pode parecer que a gente vai dar em nada numa estrada super deserto, e a gente chega nesse local aqui, abarrotar de carro, mas não temos a preparar. Olha, é realmente surreal, parece que você passa por uma gargalo de garrafa e aparece o mundo inteiro dentro da garrafa, é a sensação. Pessoal, olha esse local, parece uma tarde, não dá nada por fora e que eu entro, então o mundo inteiro. Música Olha que beleza, hein? Vamos andar até ali naquela falera. Ó, a água do mar bate, bate aqui, uma hora isso desmorona. Só não pode ser agora, né? Olha, vai embora. Ali tem outra praia, e outra, e outra. Várias praias aí ao longo da costa. Ficamos então um pouco aqui numa praia, né, da Barra do Caí. São acessos bem restritos, você não tem um acesso geral, assim, pra praia. São propriedades privadas que fazem servidão de passagem, e lá embaixo tem uns bares e tal. Porque conforme a lei brasileira, as áreas da praia, elas não podem ser particulares, é tudo da marinha. Então não tem, não existe praia particular, né? Existe às vezes praia privativa, porque o acesso a essa praia não é possível por terra. Mas qualquer praia é acessível pra qualquer brasileiro. Se chegar por mar, né? Então eles fazem esses servidores. Agora a gente vai parar aí, tá voltando já pra Prado, né? Vemos até aqui o limite. E vamos dar uma parada aí nessas outras praias, que em princípio são mais desertas, pra dar uma conhecida. E aí a gente vai fazer um pouso mais rápido lá em Curumuxa... Esqueci o nome. Curumuxa-Tuba, Curumuxa-Tiba. Ainda não consegui gravar. Vambora. Beijinha de nossa, senhora parecida. E aí, pessoal, vamos agora à Praia Moreira. Vamos conhecer aqui. Então vamos lá, pessoal, conhecer aí a praia. Eu acho que tem que descer aqui. Que caminho. Que caminho. Onde é que passa? Não tem caminho pra descer aqui. Ah, ali, ó. Vamos lá. Tem um porteirinho aqui. Ó, aqui. Fazendo jus às praias daqui. Mais um arrozinho correndo em direção ao mar. Olha aí, pessoal, o arrozinho de água doce aqui. Cara, isso é muito interessante aqui, porque praticamente todas as praias têm isso. Olha só. Olha só, que lindo. Praticamente deserto. E essas palmeiras aqui dão todo um ar paradisíaco. Olha que interessante essa formação rochosa aqui. Isso parece ser calcário, ó. Que nem em Pamukkali, na Turquia. Olha só. Que interessante. Só que lá são montanhas e montanhas disso. É, chamada Castelo de Algodão. Castelo de Algodão. Olha só. Olha só. É praia de perder de vista. Imagina os portugueses quando chegaram aqui. Eu vou ter ficado alucinado. Com o tamanho, o vanchidão e a beleza. Tá aí, pessoal. E a gente vai passando, ó. Praia do Calombrião. Logo atrás, ali, praia do Moreira. Então, dá pra fazer um percurso aqui de praias quase infinitos. De tanta praia que vai parando pra esse ano. E várias totalmente desertas. Como a praia do Moreira, por exemplo. Agora vamos parar em Kumuruxatiba. Aqui é a praia do Pia. E havia um Pia. Como vocês podem ver aí. Só que agora só tenho as alicerças dele. E até lá no final. Bem distante. E aí, pessoal. Coxinha de jaca com queijo. Vegano. Vamos lá. Tá esquentou a radinha. Diz aí que porra. Ó, olha que barato, ó. Água do mar ali. E o açude aqui. E o açude aqui. Um piscinão natural. De água do mar. Olha que barato. Uma paradinha agora na Praia da Ostra. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. E olha que coisa linda. Sempre tem um rio e um arroz chegando no mar. Que tal. Que tal. Não é pra vocês a sensação que ele está aqui na costa das baleias. Pensa que você está num banquete. Um banquete com todo tipo de comida que tu pode imaginar. Pois é. Aqui é um banquete de praias. Porque cada cantinho que você para é um deslumbre. É a única palavra que tem que ter falado. Sabe? É... Você para... E tem locais assim que às vezes não tem muita coisa não. Um barro aqui estaciona, um carro desce. Olha só. Palésias pra lá. Palésias pra lá. Por outro lado. E isso dá uma... Uma mudança muito exótica de paisagem. Porque não são aquelas praias planas que a gente está acostumado. Sabe? É um negócio muito diferente. Vale a pena. Mas pessoal. Como nem tudo são flores. O ser humano por onde passa. Olha lá. Ó. 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 Lixo. Lixo acumulado. Cara. Num lugar lindo desse. Como é que as pessoas sabem? Não tem noção. O ser humano passa e deixa esse rastro. Infelizmente. Tô. É. E aí pessoal. Encerrou aqui. Então, o passeio de hoje. Na praia do Tororão. onde nós começamos a nossa jornada aqui a cachoeirinha é interessante como é que a praia fica totalmente vazia, chegando assim 6 horas da tarde mas é porque o pessoal vai todo pro centro de Pagra Prado Centro de Prado La Fervilha a noite mais agitada mas isso aqui é do paraíso tinha uma placa lá do Morão, Xativa pra cá dizendo bem-vindo ao paraíso e ele é velho é o paraíso é o paraíso é o paraíso é o paraíso